Luz que me ilumina A noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, pais dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus Meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia Estrela que nos guia, luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Esa luz Luz Uma luz Sul Luz 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 Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz divina Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus 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 Obrigado.